Olá, gente! Tudo bem com vocês? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal de Zacosta da Dica. E no vídeo de hoje, gente, serão 25 garimpos, tá? Vamos começar com a primeira peça, gente. Já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte da nossa família, tá? Gosta de moda sustentável, gosta de garimpar? Fica aqui comigo, tá? Nossa, gente! Me deu vontade de espirrar agora. Então, é isso. Nossa! Aí, eu não vou cortar esse vídeo, gente. É uma reação natural do corpo, releve. Vamos começar com a primeira peça, gente, tá? 05199-666-7813, tá? Pra garimpar, chama lá no WhatsApp, tá, gente? 05199-666-7813. Combinado? Vou começar com a primeira peça, gente, que é essa saia de poá. Linda, 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 linda essa saia, ó. Lindíssima essa sainha de poá. Seminova, tá? Uma peça muito boa. Ela vai vestir um 42, tá, gente? 42. Ela tem forro também, tá? Essa saia de poá, ela tá 28 reais, tá? Maravilhosa, gente, tá? Peça número 1. Pede pelo número da peça, tá, gente? Peça número 2, tá? É um tricôzinho. Deixa eu pegar aqui, gente. Peça número 2 é esse tricôzinho aqui, tá? A golinha V. Ele vai vestir até um 46, ele é bem grande, tá, gente? Ele é bem grande, nesse tom de marrom. Esse aqui, ele tá 27 reais, tá? Ele é mais fininho, assim, mas ele é bem quentinho, tá? Veste um 46, 48, tá, gente? Ó. Ele é bem grande, tá? Não medi, mas com certeza ele deve ter um 126 de busto. Peça número 3, gente. É uma calça maravilhosa essa peça número 3, tá? Olha que linda essa calça. Ela tá nova, praticamente, essa calça, tá? Uma calça nova. Ela é da marca Burda. Eu tinha uma blusa dessa marca, tá, gente? Marca Burda, marca boa. Tá? Ela é um jeans bem molinho, ó. Ó, bem bonita essa calça. Ela vai vestir um 48, tá? Ela vai vestir 48, essa calça aqui. Aqui não tem etiqueta, mas ela vai vestir um 46, 48, tá? Lindíssima essa calça, tá, gente? Essa calça semi-nova da marca Burda tá 38 reais, tá? Maravilhosa. Peça número 3, tá? Peça número 4, gente. Mais uma calça chegando. Deixa eu só anotar aqui, gente. Peça número 4. Lindíssima também. Olha que linda essa calça, gente. Ela tem esse detalhe aqui. Essa corina, né? Com esses botões. Ela é da marca Eico. Lindíssima, ó. Maravilhosa, tá? Uma calça jeans muito boa. Ela tem o cos, né, alto assim, ó. Tá? Muito bonita. Ela é flare, tá? Uma calça flare. Ó, lindíssima. Essa calça aqui, ela tá 27 reais, tá, gente? Maravilhosa. Deixa eu só recolher o cabide dela que caiu aqui, gente. Próxima peça. Peça número 5. Peça número 5 é esse tricô aqui, gente. Diferente, ó. Tá? Ele é transpassado, ó. Ele é um tricôzinho transpassado. Na frente, ele vai ficar assim, tá? Bem bonito. Ele vai vestir um 46, tá? Ele veste um G, um 46. Bem lindão. E ele tá 30 reais, esse tricô aqui, tá? Bem bonito, ó. É tipo um crópede, tá? Maravilhoso. Peça número 6. Peça número 6, gente, é esse vestido social. Olha que lindo esse vestido social. Tecido bem encorpado, tá? Ele vai ter forrinho no tecido, ó. No vestido. Ele tem forro, tá? O acabamento dele é muito bom. Esse vestido, ele vai vestir aí um tamanho 42, tá? Um 42, 44. Tá? Maravilhoso. Ó. Esse vestido aqui, ele tá 30 reais, tá? Peça número 6. Peça número 7, gente. Mais um vestido. Tá? Peça número 7. Olha esse vestido que lindo, gente. Ele é um pouquinho transparente, tá? Teria que usar com uma coisa por baixo, assim. Muito bonito. Ele tem um tecido muito bom, ó. Um cetim muito bom. Ele é dessa marca aqui. Ele vai vestir um 46, tá? Ele é bem larguinho. Deve ter um 120 de busto. Ele vai vestir um 46, tá bom? E esse vestido também tá 30 reais, tá? Lindíssimo, ó. Bem conservado. Peça número 8. Peça número 8. É esse vestido listrado aqui. Ele é de malha. Parece um algodão. Ele é aquele vestido bem em casa, pra te ficar assim em casa, sabe? Ó, usar na praia. Ele tem um pouco de elastano, tá? Ele tem um elastano muito bom. Lindíssimo esse vestido, ó. Tá? Tem as franjinhas embaixo. Muito bonito. Ele vai vestir aí um 42, tá, gente? Um G pequeno. E esse aqui, ele tá 25 reais, tá? Próxima peça, gente. Peça número 9. Lindíssimo esse 9, gente. No jeans. Olha que lindo esse vestido. Só tá um pouco amassadinho. Ele é da marca... Ele é distribuído, acho que pela C&A, tá? Lindíssimo nesse jeans. Uma cor... Kaki, né? Essa cor, ó. Ele tem botões que abrem, tá? Ele vai vestir um 42, tá, gente? Um G pequeno. Ele não veste 46, 48, tá? Ele vai vestir aí um 100 de busto. Muito bonito esse vestido, ó. Tá? Lindo, lindo, lindo. Esse vestido aqui, ele tá 30 reais, tá? 30 reais essa peça. Peça 9. Peça número 10. É uma saia, tá? Uma sainha, ó. Bem bonita. Ela não fica curta, tá, gente? Pra mim, com 1,65m, ela fica bem no joelho, assim. Ela tem um tecido... Não sei como é que é o nome desse tecido, gente. Ela tem umas perolazinhas aqui embaixo, tá? De brilho. Essa sainha aqui, ela tá 20 reais, tá? Bem bonitinha, ó. Tá? Ela vai vestir um 42, tá, gente? 42, 44, ela serve, tá? Porque ela servia em mim. Peça número 11. Peça número 11, gente. Essa é a calça de moletom. Que era do Arthur, mas ele não vai usar. Então, eu vou botar pra vender, ó. Porque eu comprei bastante roupa pra ele. Ela não tem a cordinha aqui e precisa fazer uma costura aqui, tá, gente? Que ela descosturou. É bom reforçar. Mas ela é uma calça bem boa, que ainda dá pra usar. Super, ó. Tá? Eu vou vender ela por 20 reais, tá? Uma calça de moletom tamanho G, tá? Ó. Ela vai vestir aí um 42, tá, gente? Ó. Bem bonita. Próxima peça, peça número 12. Peça número 12, gente. É essa calça aqui. Ela é da marca Siberian, tá? Siberian, Siberian. Não sei como é que traduz, tá? É uma marca muito boa de roupa também, tá? Ela tem uma lavagem muito boa. Foi feito um pinchal nela, tá? Uma redução aqui da cintura. Mas dá pra desmanchar, tá? Ficou, não cortaram aqui. Muito, muito boa. Ela vai vestir um 38, 40, tá? Aqui tá 38, tá, gente? Tá 38 na etiqueta. E ela tá 25 reais, tá? 25 reais. Peça número 12, tá? Peça número 12. Peça número 13. Peça número 13 agora, gente. É esse vestidinho que eu achei muito, muito lindo. Olha esse vestido, gente. Ele tem umas franjas aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele tem umas franjinhas. Lindíssimo, gente. Aqui, ó, ele tem umas... Deixa eu acender a luz aqui, gente. A lanterna, ó. Ele tem aqui, ó, tá vendo? Uns detalhezinhos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Muito bonitinho. Um acabamento muito bonito da alcinha dele. Tá? Ele vai vestir um tamanho 40, tá, gente? 90 de busto. Lindíssimo, ó. Imagina com salto um blazer, gente. Muito lindo esse vestido. Opa! Esse vestido aqui, ele tá 30 reais, tá, gente? Mas ele tá semi-novo, ó. Semi-novo, tá? Ele tem um zíper que abre até aqui, ó. Tá bom? Próxima peça, gente. Peça número 14. Lindíssimo também. É esse vestido, tecido bem encorpado, ó. Maravilhoso. Atrás, ele tem esse detalhe aqui vazado. Tá? Um vestido bem bonito, assim, pra te usar. Ele vai vestir um tamanho 38, 40, tá? Ó, ele dá uma esticadinha, mas ele veste melhor um P, tá? Um 38, tamanho P, tá? Ele tem bojo, né? É bem estruturado aqui na frente. Lindo, 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 tá? Esse vestido aqui, ele tá 30 reais, tá? Lindíssimo, gente, ó. E ele não é curto, tá? Pra mim, ele vai até o joelho. Eu tenho 1,65, tá? Próxima peça, gente. Peça número 15. É essa blusa com brilho. Lindíssima, gente. Olha essa peça, que coisa mais linda essa blusa. Já vai guardando aí pra usar no Réveillon. Ela tem esses fios dourados, ó. Com bastante brilho, gente. Essa blusa aqui, ó. É um coringa no teu roupeiro. Vai numa festa. A gente quer ficar bem arrumada. Tu vai, em qualquer ocasião, vai tá muito bem arrumada. Que vai misturar o preto com o dourado, né? Que são peças, cores que te deixam bem chique, tá? Ela é uma marca boa, tá? Aqui tá tamanho M. Ela é tipo batinha, tá, gente? Ela vai vestir melhor aí, 1,46, tá? Ela tem essa manga morcego, ó. Lindíssima essa blusa. Essa peça aqui, ela tá 28 reais, tá? Maravilhosa. Peça número 15, tá? Peça número 16. É essa outra blusa plus size aqui, maravilhosa, ó. Ela é uma cor... Essa cor aqui, que eu não sei definir o nome, tá? Vocês estão vendo? Ela tá um pouquinho amassada. Ela é muito bonita, tá? Lindíssima essa peça. Ela vai vestir 1,46, 1,48, tá? Ela veste até 1,48, tá, gente? Ó. O braço dela é bem larguinho. Aqui também ela é muito larguinha. Ela vai vestir melhor 1,48, tá? Acho que 1,46 ela vai ficar grande. Justamente, acho que ela vai vestir melhor 1,48, tá? Deve ter 1,130 de busto, tá? Pelo que eu tô observando, eu não medi. Mas é lindíssima. E essa peça aqui, ela tá 30 reais, tá? Só tá amassadinha, gente. Porque ela tá perfeita, tá? Próxima peça. Peça número 17. Mais uma peça plus size. Olha que linda essa blusa, gente. Eu acredito que ela seja aquelas blusas pra te usar na praia, sabe? Pra te não pegar sol, assim. Acho que ela é masculina ou unissex também. É aquela blusa com fator EVA, né? Deixa eu ver aqui. Não tem etiqueta, gente. Mas acredito eu que seja, tá? Pelo tecido dela, né? Até mesmo pela estampa, ó. Ela deve ser aquelas blusas com protessor solar, tá? Tem muitas pessoas que usam porque não podem pegar sol diretamente na pele, né? Tem uma pele mais sensível. Então, elas compram essas peças, assim. Pra utilizar na praia, tá? Lindíssima. Ela vai vestir 1,48, tá, gente? 1,48. E essa blusa aqui, com fator EVA, Ultra... Como é que se diz, gente? É pra não pegar sol, né? Essa camisa aqui, ela tá 30 reais, tá, gente? 30 reais. Essas peças são caríssimas, gente. Essas peças com fator EVA. Acho que é o VB, sabe? Essas coisas assim pra proteger a pele. Elas são tricaras. Peça número 18, gente. É uma camisetinha bem simples. Ó, essa camisetinha aqui. Tá? Tem uma mão aqui. Aí, tá escrito... Ah, eu não sei dizer aqui, gente. Tá em inglês, tá? Tá em inglês o que tá escrito aqui. Mas na frente ela é assim. É, ela não é daqui. Por isso que tá em inglês, tá, gente? Ela é da Marga... Honduras. Honduras, tá? Honduras, ó, tá? Ela é uma camiseta de Honduras. Ela tem essa mão que fica atrás. E ela fica assim. Ela é uma blusa, uma camiseta assim, tá? Aqui só tem um pelinho ali, ó. Tá? E essa camisetinha tá R$10,00. Ela veste um tamanho PM, tá? Ela vai vestir um M, tá, gente? Num tamanho 40 aí. Ela vai vestir super, tá? Peça número 18. Peça 19, gente. Lindíssimo. É esse... Max... Essa blusa social. Nessa cor lavanda. Tá? Bem bonita. Ela tem um tecido grossinho, tá? Não é linho, tá, gente? Não é linho. Tá? Muito bonita. Ela tem esses botões. Ó, tem esse detalhe ali no bolso. Ela vai vestir um tamanho 40, 42, tá? Ela vai vestir até um 42. 44, 46. Ela não serve, tá? Ela vai vestir melhor aí um busto sem, tá? Lindíssima. Essa peça aqui, ela tá R$30,00, tá, gente? Muito, muito bonitinha. E tá bem conservada. Próxima peça, gente. Peça número 20. É essa blusa social. É um colete, na verdade, né? É um colete social. Tamanho 48, 50, ó. Tá? Ela vestiu um 48, 50. Ela não tem forro, como vocês podem observar, tá, gente? Aqui é só um negocinho que prende. Tá? Ó. Lindinha. Tô vendo, ó. E essa peça aqui, ela tá R$37,00, tá, gente? É um colete, né? Social, assim, pra te jogar por cima de alguma peça. E aí, ela vai te deixar mais arrumada, tá? Peça número 21. É esse blazerzinho, fininho. Ele não é grosso, tá, gente? Ele tem um tecido bem fino, ó. Tá? Nessas riscas. Ele tá R$25,00. Tem esses botõezinhos. É pra meia estação, né? É um coletinho pra meia estação. Ele vai vestir um tamanho P, tá? Vai vestir um tamanho P, um busto, R$80, R$85,00, tá? Bem bonitinho, R$25,00, tá? Próxima peça, gente, é essa camisa preta, peça R$22,00. Essa camisa preta pulsais, tamanho R$48,00, tá? Olha que linda essa peça. Na verdade, tu pode usar ela no R$46,00, R$48,00, porque ela é assim, né? A manga dela é morcego. É pra ser uma peça que vai ficar bem confortável no teu corpo. Eu acho ela bem bonita. Ela veste... Ela nem é daqui do Brasil, gente. Ela é lá de outro país, lá de Japão, sei lá como é que é o nome, ó. Tem assim na ombreira. Ó, aqui os dizeres dela tá em outra língua que nem eu sei. Gente, eu achei ela lindíssima, ó. Vocês querem ver, ó. Olha o estilo dessa blusa, que coisa mais linda. Lindíssima, ela tá perfeita, ó. Atrás ela tá assim, ó. Ela tem esse recorte embaixo, que eu achei muito bonito, diferente, ó. Quase que eu não peguei ela por ser preto, gente. Mas eu achei ela tão bonita, tão bonita. Assim, mesmo sendo preta, sabe? Que eu acabei pegando ela. Ela não tem etiqueta aqui. Mas ela não é brasileira, tá, gente? Lindíssima. Essa camisa aqui, ela tá R$35,00, tá, gente? Perfeita. Coloca um cinto no corpo, gente. Pra dar uma... Fica... Nossa, uma vesti-leg. E ela é importada, tá? Tu pode usar também, gente, essa camisa amarradinha. Olha que linda que fica amarrada. Dá pra fazer vários looks, gente. Próxima peça, peça número 23. É essa camisa. Também achei muito bonita essa camisa, gente. Ela vai vestir certinho um 46, tá? Ela serve pra mim. Ó, bem bonita. Ela tem essas riscas. Olha esse detalhe na manga, que coisa mais linda, gente. Eu achei muito bonita. Na frente, ela tem esses botões, ó. Lindíssima também. Uma peça de qualidade, tá? Ó. Linda, 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 linda. Ó. Essa camisa aqui, ela tá R$30,00, tá, gente? R$30,00 essa camisa. Perfeita, 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 tá? Uma blusa muito bonita, ó. Bem diferente. Próxima peça, gente. Peça 24. Me pediram um blazer, gente. Eu tô trazendo esse aqui, tá? Que é um blazer que eu... Sinceramente, gente, é um blazer de alta qualidade. Quem comprar esse blazer, com certeza, não vai se arrepender. Ele tem um caimento muito bom no corpo. Eu quase fiquei pra mim. Eu só não fiquei porque ele ficou grande. Ele veste melhor um 48, tá? Ele veste melhor um 48. Gente, ele tá novo, 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 novo esse blazer, tá? Blazer tá tão caro, gente. Tão caro. Eu sei porque eu vi pra mim, pra comprar, porque eu queria um preto social com forro. E menos de R$100,00 tu não paga, gente. Olha isso aqui. Ele é muito bonito esse blazer. Tá? Lindíssimo. Esse blazer pra levar hoje, ele tá R$65,00, gente. Mas tá perfeito, perfeito. Olha que lindo, gente. Ele tem bolso de verdade, tá? Tem alguns blazers que a gente tá comprando, gente, que tá vindo... Tu compra na loja, que tá vindo com bolso que não é... Que não dá pra usar, né? Lindíssimo. E ele é nesse verde, ó. Nesse tom de verde, muito bonito. Tá? Vale super a pena, porque é um blazer novo. Última peça, gente. Essa jaquetinha aqui, peça R$25,00. Essa jaqueta aqui, bem estofadinha. Perfeita agora pra essa estação que a gente tá, né? Mais frio. Aqui no Sul hoje choveu bastante. Choveu bastante chuva, né? Mas graças a Deus, né, gente? Tem lugares aí que tá na seca. Só torcendo por uma chuva, né? Essa jaqueta aqui, ela tá R$35,00, tá? E ela vai vestir um tamanho MP, tá? Um PM, tá? Ela vai vestir um R$38,00, né? A etiqueta tá M, tá? Vamos seguir o M que dá, né? Um R$38,00, R$40,00 aí. Tá? Muito bonita. Então, essas foram as peças desse vídeo, gente. Deixa muito like aí. Compartilha esse vídeo pra mais pessoas conhecerem o meu trabalho, o meu canal. Se inscreve lá no Giza Costa Oficial 2, tá? Que é mais vídeos de rotina. Mostrei meu passeio na fábrica da Tramontina, Carlos Barbosa, Feste Queijo. Vou postar outros vídeos pra vocês. Tô arrumando minha casa, graças a Deus. Graças a vocês também que assistem o meu canal, que assistem a propaganda pra me ajudar. Que compram as minhas roupas. Graças a vocês que eu tô conseguindo realizar aí alguns desejos que eu tinha há muito tempo e não conseguia, tá? Então, tudo isso eu devo a você aí que me assiste. Um beijo pra todas vocês que estão me assistindo. Se sintam especiais, se sintam importantes. Porque sem vocês esse canal não estaria em pé. Eu não estaria vendendo. E eu não estaria transformando a minha vida e a vida dos meus filhos, tá bom? Então, imensa gratidão a cada um de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.